Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Monticião O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir em contribuente Agora você vem aqui em pessoa jurídica e aqui mais abaixo pessoal coloca o CNPJ que você quer estar utilizando Eu já coloquei aqui para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você clicar em ok, certidão negativa de débitos, aqui mais abaixo em imprimir certidão E agora pessoal é só você clicar em fazer o download e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Monticião Muito obrigado pela sua atenção E aí